Hoje eu estou ouvindo o que é que eu estou falando de um dia de hoje. Eu vou fazer uma coisa aqui para entrar em um dia de hoje. Eu não quero falar de hoje, mas eu vou falar de hoje. Vou falar de hoje. Eu estou com a minha vida. Eu quero falar de hoje. Eu quero falar de hoje. Como eu estou falando do dia de hoje? Eu quero falar de hoje. O que é isso? 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 O que é isso?